Alta uma igreja que eu vi Ora, todos esses que me tiveram um testemunho Por sua fé, não tiveram Contudo, a concretização da promessa Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados Vocês entenderam ou não? O que que fala lá em Deus 11? Ninguém sabe? Hã? A galeria da fé Abraão, pela fé e toda a paz E Noé, pela fé e toda a paz E o que que o irmãozinho acabou de ler? Lê só o multipersíbulo, irmão Vai, deixa eu poder entender Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados Sem nós, eles não seriam aperfeiçoados Sabe para do que, irmãozinho? Eles fizeram o trabalho deles Eles mostraram a fé deles Para pensar aonde você está A oportunidade que você está tendo De fazer acontecer o evento mais esperado do universo Que é a conta de Jesus Eles começaram, né? Eles começaram e nós vamos terminar Então, sem nós, não vai ter um aperfeiçoamento Se nós não trabalhar Entendeu, irmão? Você está escrito lá no livro Querendo? Sim É fiasco Você está escrito lá no livro de Hebreus Certo? Você quer fazer parte de lá? Então faz com que a palavra do universo A gente vai memorizar abundantemente Cavalhe na obra do Senhor Eu quero, inclusive, endossar o que o Neco acabou de dizer A respeito do irmão Jacó Essa entrega de folheto Na cidade inteira A gente acha folheto jogado no lixo Jogado pela rua Tem algum efeito esse trabalho? Irmãos, eu estava fazendo uma caminhada Estava na rua da Luna Eu faço caminhada todo dia E eu vi uma mulher com folhetinho verde Na mão E eu me avancei meio dela Até pensei que ela estava Tentando suicídio Porque ela estava lá no apelo do mato Falei, eu vou falar com essa mulher Aí falei com ela Ela falou Eu estou esperando a minha mãe Que foi no posto e tal E eu falei E esse folheto aqui? Falei com ela Ela disse É um senhorzinho Passou lá na minha casa E deixou isso aqui Para o direito Não se fosse Era isso Deixou com o milho Que esse dado Aí eu disse Assim para ela Escuta Mas você está lendo Aí gostando Ela falou Aonde eu vou? Aonde eu vou? Esse folheiro Está dentro da minha rosa Eu leio todos os dias Olha o senhor Que coisa linda Igreja da Léa Está com carinho nas costas Amém Irmãos Esses resultados Nós só vamos ver Na volta de Jesus Alguns lances A gente vê por aqui Mas na sua totalidade Só quando Jesus Voltar Olha para vocês Vendo a figura Interna missão O que que fala Esperança Para Famílias Não foi o livro Mais telegrama desse ano? Não é isso? É por isso que eu não Desculpa Não foi quando Até quando nós estamos Até quando Eu leio Até quando Esse clamor Irmãos Esse clamor Não é só nós Nos nossos dias Esse clamor Foi lá Do pôr Do pôr